Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Sejam todos bem-vindos. Olha, nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um resumo da nossa entrevista que foi feita com o especialista, no caso o criador Danone. Toda a entrevista na íntegra está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link para que você saiba. Veja o vídeo até o final e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, comente no vídeo. Fique agora com este resumo e entenda todos esses tópicos. Ó, as anilhas. Você só pode adquirir anilhas se você tiver o casal na relação. O melhor período para fazer o pedido das anilhas é de agosto para frente. Por quê? Dia 31 de julho se renova a temporada, certo? Então, era 2019 até 31 de julho, renovou o dia 1º de agosto de 2020, que vai do 1º de julho a 31 de julho. Porque se ela perde no mês de julho, ela perdeu, vamos colocar, 11 meses. Então, o que eu aconselho? Para ela pedir como? Pedir em agosto, porque ela aproveita a temporada de agosto até julho, que dá, vamos falar assim, entre aspas, que dá um ano. E ela aproveita mais o outro período até dia 31 de julho. Isso é uma estratégia, que não é estratégia, é o correto para despedir anilhas, tá, gente? E evita pedir grandes quantidades, pois para não ficar reclamando que perdeu dinheiro, perdeu isso. O criador, ele pode pegar até 35 anilhas, até o máximo de 35 anilhas, o criador amador, pode pegar 8 anéis cada fêmea. Se eu tiver 2 fêmeas, tá, vamos supor que pelo IBAMA, lá, pelo cadastro lá dos espaços, eu posso pegar cada fêmea 8 anéis. Então, aqui eu não posso pegar 35, o máximo é 16. Então, tem pessoas que ela tem 10 fêmeas, então ela pode pegar a quantidade máxima de 35 anilhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.